Tudo bem, Marco? Tudo bem, Débora. Prazer. Prazer tê-lo aqui. Que bom pra falar dessa fantástica experiência. A palavra é sua. Sim. Olha, Débora, então, eu fui disputar o Campeonato Mundial de Xadrez em Berlim, né? Na Alemanha, agora foi de 10 a 15 de outubro, né? 9 foi a abertura. Então, pra mim foi uma experiência incrível. Primeiro, já pela felicidade de ser o único representante do Brasil, num campeonato que reuniu 50 países, né? Puxa, você gostou. 180 jogadores, 130 grandes mestres, que é a maior titulação, né? Eu não lembro, assim, se houve um torneio na história do Xadrez Mundial, que reuniu tantos jogadores fortes, assim, né? Obviamente que os russos são muito fortes, né? São muito bons e tal, né? Mas os cubanos também, os próprios alemães. É uma escola de Xadrez muito tradicional, muito forte, né? Que bacana. E eu, assim, já sabia que, como se diz, né? Que a coisa era meio feia, né? Mas eu fui com muita garra, né? Com certeza. Fui com muita honra, porque quando eu ganhei o Brasileiro aqui, eu me senti muito honrado de poder, pela primeira vez, depois de 31 anos jogando, né? Ser o representante do Brasil entre os melhores do mundo, né? E eu fui lá com um espírito muito leve, apesar de com um compromisso interno e com os amigos que me incumbriram, né? Que me incumbriram dessa missão, né? Ir lá e tentar fazer o melhor, né? E foi o que eu fiz. Eu posso não ter voltado de lá com os melhores resultados, mas eu voltei de lá com a certeza que tentei fazer o melhor. Então, eu acho que isso, quando se dá, quando acontece dessa maneira, é uma passagem muito tranquila, muito boa. Todo mundo que também apoiou sabia da dificuldade que era, né? E que, pra mim, assim, eu considero, não sei se dava pra fazer uma analogia, mas como se fosse um mestrado que eu fui fazer lá, sabe? Exatamente. No nível de experiências que eu trouxe, no nível de técnicas que eu aprendi lá e que agora eu vou poder, quem sabe, né? Com o tempo, repassar, né? E seria disseminar com os alunos, né? Com a nossa escolinha. Essa era uma das metas minhas de ir lá, né? Que foi o nosso projeto, de poder ir lá colher experiências. Verdade. Que também pudesse, eu, assim, tornar Lages melhor através dessa experiência. E foi muito válido, né? Trazer, né, esse conteúdo. Uma competição incrível, uma abertura fantástica, né? Foi lá feito num cinema na parte oriental de Berlim. O Kino International, né? Onde eles reuniram, fizeram, passaram a estreia de um filme chamado Paul's Sacrifice, né? Paul's Sacrifice, que é um filme agora que vai ser lançado ainda com o Tobey Maguire, que fala sobre o match de xadrez entre o Bob Fischer, que era o americano, em 1972, e o Boris Spassky, que era o russo, né? Então havia um conflito ali, além do tabuleiro, assim, entre o Brezhnev e o Harry Kissinger na época, né? Porque aquela guerra fria. E foi, daí, e houve um match de xadrez entre os dois. O Fischer acabou ganhando, se tornou campeão mundial. E agora eles filmaram, né? E, né, pra estreia foi lá uma noite de gala. Muito legal, né? E depois as partidas, no outro dia, foi feito lá em Bollemeyer, né? Que fica na parte Altmoabit de Berlim, um salão específico para eventos, muito legal. Os tabuleiros todos eram digitalizados, né? Você podia fazer o lance em tempo real e meus alunos acompanharam aqui. Então, assim, todos os relógios digitais também, câmeras espalhadas. A gente viu que foi um evento, assim, que não foi só para realizar, né? A gente percebeu que a organização dizia assim, não, não vamos fazer o mundial. Vamos fazer algo que ficasse marcado no xadrez mundial. E eu tive o privilégio de participar de um evento desse porte, né? Porque, pra mim, assim, um xadrista médio aqui foi uma honra que ainda, eu não sei se estou apto a recebê-la, mas fui lá e defendi o nosso país. Com certeza. E como que era esse dia-a-dia lá? E, assim, tu fala alemão? Não, não. Eu falo inglês, né? Precisava falar alguma? Não, é assim, é, porque a Europa em si toda, mas Berlim é uma cidade turística, né? Certo. Então, e pela cultura que já existe nas escolas, nas escolas em geral da Alemanha, né? Sempre há um estímulo ao estudo e tal. E a língua, assim, então, eu não tive dificuldades nesse aspecto, né? A não ser, assim, quando o inglês também era muito rápido, que o meu inglês não é o inglês. É o inglês de ir na padaria e pedir um goody-good, né? Um bombom, então, eu ainda tenho, assim, que pedir, então, speak slowly, era uma coisa que eu falava com muita frequência, né? Por favor, né? Para que eu pudesse também acompanhar, porque uma coisa é você ler o inglês, as legendas, ou ver, né? E outra coisa é você estar ali falando, perguntando preços e, né? Mas foi muito, nesse aspecto, assim, as pessoas querem ser compreendidas também, né? Você está numa loja, ou está no metrô e tal, alguém vai te passar uma informação, né? E Berlim também é uma cidade extremamente organizada, né? Os mapas que você tem, os mapas que você tem, o sistema de transporte deles municipal é incrível, né? Desde os SBAN, os UBAN, que eles falam que são os metrôs de superfície mesmo, né? Os subterrâneos e os ônibus são muito bem localizados, extremamente pontuais. Primeiro mundo. É, pois é, né? Nós a gente conversava um pouco sobre isso, assim, né? O quanto... É claro que a gente ama o Brasil. Ninguém está fazendo... Sim. Quando eu voltei de lá, eu já voltei com essa preocupação de não fazer uma apologia, assim. Claro. Né? Nós temos muita coisa boa aqui, né? Com certeza. Porém, a gente percebe que parece que um dos diferenciais, não consegui mensurar todos, né? Mas um dos diferenciais da cultura europeia, para a nossa, especificamente da alemã, é uma maior compreensão dos seus direitos e deveres, né? A gente vê, assim, que o cidadão, por exemplo, não atravessa uma faixa, não atravessa fora da faixa, não cruza um sinal vermelho para pedestres e tal, cumprindo a sua obrigação. Mas também, quando chega na hora de reivindicar, lá, né? Eu pude acompanhar, assim, duas manifestações sobre um determinado assunto que eu não consegui compreender lá, ou do que isso tratava. Mas era muita gente, assim, sabe, envolvida aí com bandeiras e tal, e uma tal de TIP, que eu não sabia o que era, né? Mas eles se manifestaram, e daí os sindicatos iam, e elas se mobilizavam, tudo, assim, quer dizer, a gente percebia, desde muito cedo, muitas crianças de manifestações, né? Sabendo, talvez, o que acontecia. E muito organizado. Era, assim, tudo sem violência, sem nada, a polícia, os policiais todos muito bem monitorando. Mas eu também não posso, assim, dizer exatamente em uma semana que isso seja a diferença. Então, pelo menos, nessa semana, eu consegui detectar sociologicamente essas diferenças, né? A questão da organização, da limpeza, da pontualidade, né? Como eles são funcionais, né? Para as coisas que precisam, né? Práticos e funcionais. É, práticos. E as escolas, eu estive visitando algumas escolas lá, assim, junto com amigos, né? E a gente via, assim, que lá não tem escola particular. Todas as escolas são públicas, mas são de um nível impressionante, né? Excelente. Excelente, assim, onde você não percebe. Não, isso aqui é uma escola particular? Não, é do município, né? Então, assim... Isso é investir, né? É, a criança, a gente percebe que há algo muito, muito voltado, assim, para que a criança possa desenvolver os seus talentos, as suas capacidades, da melhor maneira possível. É na educação que se sobressai esse indivíduo no futuro, né? É, pois é, porque parece que é. É, além do que também a Europa está ficando, assim, também um continente mais velho, né? Porque as pessoas, sei lá se é uma consciência, mas elas não têm tanto filho, assim. Então, há uma ideia de que o governo possa estimular que as crianças, né? Que as famílias tenham mais filhos e que os filhos que já têm oportunidade de estar inseridos no mercado de trabalho com qualidade. Olha só. Então, a gente percebe isso, assim, que as crianças, há um investimento, tanto na parte esportiva, cultural, artística, para eles, né, lá, a gente conversando com os pais de lá. A gente vê isso. Então, tomara que, assim, a gente um dia consiga ter, né, esse nível de importância com as crianças, né? Porque... É o futuro, né? Você sempre diz isso, né? A que tipo de político interessa um adulto ruim? Né? A que tipo de político? É um político mau, obviamente. E como é que se formam adultos ruins? Não, investindo na criança, né, certo? Se você desidratar toda a questão cultural, artística, esportiva, intelectual de uma criança, como que você vai poder cobrar que ele seja um adulto capacitado? Desde o mercado de trabalho, até os seus direitos, as suas ideologias, ou mesmo as suas predileções, né? Então, é uma grande reflexão que eu sei que, né, não cabe, talvez, tanto a gente, mas cabe também, porque nós somos cidadãos, contribuintes, né? Não sei se somos contribuintes, porque somos obrigados a pagar, né? Contribuinte que contribui, né? Se eu sou obrigado a pagar algo, eu sou um imposto, né? Então, mas é, eu penso que a gente vai poder um dia chegar nisso, né? Acho que o mundo está ficando cada vez menor com essa tecnologia, e se a gente conseguir ir trazendo exemplos bons, 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 bons. Não deixar a nossa força, a nossa força intelectual embora, né? A gente, às vezes, sofre muito por isso, né? Quando a gente tem cabeças pensantes no país, é muito simples, é muito normal que eles vão embora, né? Aí vão servir lá, Alemanha, Estados Unidos, alguém já não precisa, né? E nos, então, é necessário que a gente crie ambiente, crie ambiente para desenvolver esses talentos, e que cresçam aqui para fazerem outros talentos, mas para eles precisam de um Estado presente, né? E parece que nós temos a carga tributária da Europa, dos países nórdicos, mas temos o Estado africano, né? De presença, né? Então, essa é uma desproporcionalidade que acaba gerando, assim, muitas distorções sociais. Com certeza. E falando um pouquinho dos jogos em si, a técnica é diferente, não já conhecida, sentiu alguma dificuldade? Demais, né? Assim, por exemplo, como eu falava antes, né? Nunca teve um torneio com tantos grandes mestres. Grandes Mestres é a maior titulação que um enxatrista pode ter na sua profissão, né? Por exemplo, tem uma ideia, eu sou mestre nacional. Eu ainda preciso me tornar mestre da federação, que é a IMF, né? Que fala Mestre FIDE, depois Mestre Internacional, e para um dia chegar, era grande mestre internacional. Então, lá tinha uns 130 grandes mestres internacionais, né? O maior jogador do mundo estava lá, que é o Magnus Carlsen, né? Defendendo a Noruega, foi campeão no xadrez rápido, né? Mas os russos também, como o Grishuk, o Ivanchuk, o Nepomniashiki. Então, hoje, eu pude, assim, tentar ao máximo acompanhar as partidas deles, né? Ver como eles pensam... Eles analisam profundamente, mas com rapidez. Que sou! Que talvez fosse a grande diferença, assim, de jogadores normais, como eu, né? Que passa o tempo dando aula, e quando pode, vai a competições. É isso, eles jogam, eles... Eu até consigo chegar no nível de profundidade deles, mas precisaria de muito tempo. E daí, como eu não tenho tempo, eu tenho que jogar. E quando eu tenho que jogar, eu jogava mal. Então, quer dizer, eles conseguiram aliar. Que é esse pragmatismo que, hoje em dia, né? Todo mundo precisa, né? Quer dizer, você está lá diante de um concurso, de uma prova. Não, eu vou passar nessa prova aqui, se eu tiver 10 horas para terminá-la. Não dá. Você está lá junto, eu e a Debra precisamos começar. Tempo limite. Às 8 horas e às 10 horas, ou 11, depende, alguém passa recolhendo. Então, eu e a Debra vai fazer essa diferença. Podemos saber mais a coisa, mas ela sabe mais rápido. Então, nossa, né? Consegue resolver os problemas dentro de um determinado espaço de tempo. Com certeza. Isso é fundamental numa esfera escolar, você poder trabalhar essas capacidades com alunos. É isso que eu ia dizer. Sim, por exemplo, se para a gente que está lá já foi fantástico, você fica imaginando isso se pudesse ser disseminado, esses tentáculos estendidos a todas as crianças e pudesse ter essa ferramenta pedagógica fenomenal, que é o xadrez, para que fosse possível formar a essência, que é o raciocínio, né? Porque uma coisa é você estar, digamos assim, trabalhando com eles para que eles possam ser mais uma engrenagem. A outra coisa é você formar cidadãos pensantes, críticos, né? Com certeza. Que daí, assim, você tem a base da sociedade, a mais atuante e mais consciente de transformar suas próprias realidades. Não vai depender, assim, de um... Nós temos hoje, assim, uma cultura muito messiânica, né? Onde nós dependemos de um líder, de um salvador, né? Alguma coisa que nos redima. E isso é uma prática alienante, né? Desde o esporte, nós precisamos que alguém ia gataça para a gente, né? E como eu não me sinto à altura para realizar os meus próprios objetivos, é necessário que eu escolha eleitos, né? Que eu escolha ídolos, então. Mas isso, de certa forma, você não está trabalhando a tua capacidade mesmo, né? A tua formação como ser humano. Então, no xadrez, eu consegui isso na minha vida, né? De poder, assim, com toda dificuldade que a gente tem, assim, no dia a dia, de poder chegar às minhas conclusões, chegar às conclusões através dos meus próprios valores, né? Sem que eu não deixe de ter referência. É importante que as pessoas tenham referência. Mas que você também não possa ter sempre o raciocínio pecuário, o raciocínio bovino, né? E dizer, hum, onde as pessoas vão, eu vou também, né? Exato. Que é, nós temos hoje, é muito comum isso, né? Muito comum. Então, mas esses seres críticos que a gente está tentando formar através de uma prática esportiva libertadora, eles, claro que incomodam, né? Incomodam a lei vigente. Porque quem está no poder deseja que as coisas estejam como estão, né? A manutenção do status quo, né? E a gente não comunga muito disso. Mas é muito bacana também, porque a gente, como se diz, né? Eu sempre estranho quando alguém, passei muito a estranhar quando alguém tem um projeto muito grande, assim, de Brasil e tal, quando a gente podia ter a transformação do nosso micro-universo, né? Através dos meus alunos. Um ensina para 10, 10 ensina para 100, 10 ensina para 1000. Essa revolução molecular, né? Onde o que eu falo para você tem efeito, você repete para frente, nós vamos tudo mudando as coisas, né? Então, mas... E o bacana... Oi, por favor, desculpa. Desculpa, mas o bacana de tudo isso é que, quando você fala isso, eu me venho assim na cabeça que você foi sem apoio de grandes políticos. É, é, pois é. Olha, foi muito legal nesse aspecto. Né? Muito bacana nesse aspecto. Quando você diz que você faz a tua vez, é isso aí mesmo. Não houve mesmo, assim, deixa eu até refazer aqui, não houve nem uma instituição política partidária que, assim, a não ser pessoas ligadas a partidos que contribuíram com a nossa campanha. Como a gente já falou aqui antes de eu viajar, né? Nós abrimos uma campanha num site chamado Crown Founding, quer dizer, é a Vaquinhas Online, né? Vamos, a portuguesara, claro, né? Você vai lá, cadastra o teu projeto, né? Eu quero ir para o Pronto Mundial. Eu sou um campeão brasileiro, tenho a vaga, mas materialmente não consigo ir por enquanto, né? Você cadastra lá e você passa a divulgar. O site te ajuda na divulgação um pouco, né? Porque eles têm um percentual, obviamente, não existe almoço grátis, né? Na sociedade, tudo tem seu... Isso é legal também, né? Porque eles estão lá trabalhando para isso. Então, eles vão divulgando e eu também aqui, tá, 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 tá. E a gente montou uma meta, né? Que eram 10 mil reais para poder ir para o Mundial, né? E nós conseguimos até, é incrível, nesses 20 anos que eu estou em Lages aqui, eu não sabia mesmo, podem, podem, assim... Deixa o potencial. Eu não sabia que eu tinha esse apelo fraterno com tantas pessoas, assim, né? Ex-alunos, alunos, pai de alunos, futuros alunos, né? Empresas que vieram ali e colaboraram para cá. Mas não houve, assim, nem de governo federal, nem de governo estadual e para esse fim do Mundial, nem do governo municipal, assim, a Fundação Municipal de Esportes tem um convênio conosco que é puxadrez geral. Mas para o Mundial, assim, não houve um aporte especial, né? Digamos, específico para o Mundial, já que o nosso convênio não prevê mundiais, né? O convênio no começo do ano, quando você celebra com a Prefeitura, você coloca ali a manutenção das despesas do xadrez em geral. Estaduais, algo nacional, despesas, todas as espécies para que você possa manter o xadrez, o salário de técnico, né? O meu, mas ali, para esse fim, a gente tentou até, né? Mas aí pensei, sabe de uma coisa? Não vou ficar atrelado tanto a essa estrutura político-partidária, né? Acho assim, todos os políticos sabiam. Todos, 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 desde o... Talvez a Dilma não, né? Mas ela estava lá, assim, ela nunca sabe de nada, né? Então, assim, mas desde o governador, os seus representantes, o prefeito sabia que eu precisava ir e tal, né? Mas não puderam ou acharam que não era prioridade ajudar, né? Nessa, agradeço também, porque me fizeram ir atrás de outras, outras fontes, outras fontes que foram maravilhosas. Então, eu só posso agradecer a todos vocês que, assim, mais ou menos me ajudaram a ir para lá. Essa campanha do site, né? O que cante, né? Assim, até a gente divulgou aqui no seu maravilhoso programa, na última vez que eu que estive, as pessoas ajudaram mesmo. Nós batemos a meta arrecadar 10 mil reais em menos de um mês, né? Deu 28 dias de campanha. Olha, assim, eu tô... Fico até emocionado, assim, de ver o quanto as pessoas gostam da gente, do nosso trabalho. Contempenho, né? Reconhecem isso, né? Então, agradecer a todo mundo mesmo, sabe? As empresas, a iniciativa privada que contribuiu, os pais, né? Que foram lá, fizeram uma vaquinha. Desculpa, uma rifa. Rifa. Mas fizeram uma rifa, assim, né? Para também contribuir, né? Na forma de todos participar. Quando eu fiz a meta, o euro estava 3 e pouco. Aí, quando... A medida que... O euro terminou quase 5 reais. Falei, nossa! E agora? Como é que eu faço, né? Mas todo mundo compreendeu e acompanhou essa oscilação econômica que deu no país, né? E aí, assim, quando os seus pais montaram uma rifa e uma empresa, outra, assim, ajudou a gente, eu só posso agradecer a todos. Olha, fiz o máximo que eu pude, fui lá, ó, com a bandeira de lajes. Joguei o mundial todo com essas camisetas aqui, ó, né? Do Brasil, né? E, assim, foi muito legal. A Todeskine me ajudou muito também. A GTS, a Transu. Foram várias empresas, o Laboratório BHC, me desculpe, a ND Digital, me desculpe, meus amigos, se eu, por acaso, não lembrar, assim, porque foram tantos. Todos vocês da campanha, assim, eu, humildemente, do fundo do meu coração, quero desejar que tudo que vocês me ajudaram, que volte muitas vezes em paz, em tranquilidade, em amor à família de vocês e toda essa evolução espiritual que a gente tanto procura, né? E que um ajuda o outro, o outro ajuda um. E essa corrente do bem, essa corrente do bem faz... Essa energia positiva, né? Então, muito obrigado mesmo. Vai além. E o que eu tentei fazer lá foi em nome de todos, assim, certo? Viajei como CPF, mas tentei jogar lá como CNPJ. Como alguém que estava a serviço da nossa cidade. Exato. Então, muito obrigado. Marco, quando você vai para um país diferente, você vê cultura diferente, gastronomia, enfim, deu para sentir alguma coisinha diferente? Ah, sim, eles gostam muito de pimenta lá em um salsuchão chamado Wurst. Wurst, alguma coisa, chucrute, né? Que tem aqui para a Bumenau também, né? É, as cervejas também são famosas, né? Eu não bebo, bebi a cerveja sem álcool, né? Então, mas é uma delícia. Mas a gastronomia alemã é muito boa, assim, né? Eles têm alguns modos, assim, de funcionar também bem específicos, né? Você vai num restaurante, se você senta para comer o mesmo prato, é um preço... Se você come em pé, indo embora, é chamado to go, né? To go, é para ir, né? Aí ele é bem mais barato, né? Eu já tinha me dito isso, mas aí na hora você vai lá, você anda muito, né? Eu tive dois dias de turismo lá. Então, fui conhecer o portão de Brandemburgo, conheci aquela igreja que foi bombardeada na Segunda Guerra e que os alemães fizeram questão de mantê-la ainda em ruínas para mostrar o quanto uma guerra pode ser perniciosa a toda uma sociedade, né? A topografia do terror, onde o Hitler, o bunker do Hitler, onde ele convivia ali nos últimos dias com a Eva Braun, né? Mas todos os monumentos aos judeus, a parte oriental de Berlim, né? Que era controlada pelos comunistas, pela União Soviética antes, né? Que mesmo depois de 30 anos ainda preserva aquela coisa meio... É a história deles, né? ...sezenta ainda, assim, de como o comunismo foi atroz mesmo, né? Como ele tentava... Ele tentava... A ideia do comunismo era assim, né? Dar uma roupa para as pessoas. Caso não sirva, a gente corta o braço, porque a roupa não pode, né? E dar uma roupa igual para todos, né? Não serviu? Não, não serviu. Então, corta-se o braço, né? Porque a roupa ninguém pode mexer, né? Então, é uma coisa, assim, muito pasteurizada que existe daquele lado, né? Blocos, 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 blocos. Onde se apregoava bem essa falácia ideológica, né? Da esquerda de que, ah, todos vivem iguais, todos... Mas, na verdade, a gente já via... Que ninguém queria fugir para lá, né? Todo mundo queria fugir para cá, né? Morreram centenas de pessoas aí nesses... De 61, que foi o muro a 89... 28 anos, quase 30 de muro, né? Quantas pessoas morreram. No entanto, ainda a gente viu que hoje o muro já acabou mesmo, né? Existe ali ainda tanto as homenagens, a parte histórica, aquilo, assim... Mas a gente percebe... Tem um outro problema que está acontecendo lá, que são dos exilantes, né? Que é o pessoal que está vindo da Síria, né? Que daí você acaba encontrando lá... Você acaba até ficando um pouco com medo, porque, né? Esse meu cabelinho brasileiro, tal... E esse aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque eles olham, às vezes, um estrangeiro lá... E a xenofobia, às vezes, tem, né? Então, é ficar um pouco de cuidado. Assim, meus amigos, será cuidado, porque depende de onde você for... Você pode ser confundido com um desses exilantes, né? E aí o pessoal acha, não, você vem aqui tirar nosso emprego e tal, né? Aquele alemão muito ortodoxo, né? Mas isso está diminuído bastante, né? As empresas mesmo estão pedindo que venham esse pessoal para trabalhar, né? Tanto a Volkswagen, quanto aí as montadoras lá, que agora não me recordo bem, que eu estava lendo no jornal, né? Que há essa mão de obra, né? Há espaço para essa mão de obra. Então, esses conflitos, assim, étnicos, né? Às vezes, ainda acontecem, né? Porém, eu achei uma cidade belíssima. Recomendo como turismo que se vá... Queria ter ido mais, né? Não é uma pena, né? Ficar dois, três dias só num templo da cultura, né? As bibliotecas de lá são incríveis. Eu pude conhecer a Universidade de Humboldt, né? Que tem uma biblioteca impressionante mesmo, com livros de 500 anos ali, que estão todos armazenados, incrivelmente, na armazão. Super conservados. Ah, estive também, falando em eles, estive também lá onde, na praça, que o Hitler fez aquela queima de livros, né? Onde só podia existir literatura alemã e ultra-alemã, né? E daí, qualquer... Houve uma queima de livros, aí até a data eu lembrava. E ele chegou, queimou, coordenou lá uma... Que os livros fossem todos queimados, né? E daí ficaram esses... Eles fizeram lá, assim, blocos lembrando os livros queimados, né? Mostrando que uma civilização que queima livros tem a intenção de que as pessoas não cheguem a determinados conhecimentos. Ou seja, quer que conheça só aquilo que eu desejo. Um ditador que queima livros quer que as pessoas conheçam só a minha ótica, na verdade. Minha visão só. Isso é a minha visão. E essa pluralidade é falas mal, né? Qualquer pluralidade, qualquer expectativa de uma opinião divergente, não, já é o inimigo do povo. Que é essa grande falácia dos ditadores, né? Mas eu queria um dia poder jogar o Mundial de novo, viu? Vou tentar o brasileiro esse ano, tá? Assim, o brasileiro é em dezembro, né? Vou tentar novamente. Quem sabe o raio caiu a segunda vez ali, né? Vou estar treinando e vou continuar isso. Não é isso. E a sua, assim, satisfação pessoal, você, Marco, de toda essa experiência fantástica? Foi, assim, profissionalmente muito boa. Certo. Tecnicamente evolutiva, mas pessoalmente ainda não consigo mensurar exatamente. Eu imagino. A ficha tá caindo aos pouquinhos. Que legal, né? Se alguém usa ficha hoje em dia, provavelmente, esses ditados são mais da nossa época, né? Da nossa época. A ficha caiu, mas hoje em dia ninguém sabe. Um jovem que acha que um quinoa é uma galinha que cresceu, né? Uma galinha é um quinoa que cresceu. Nem sabe o que é, mas a ficha ainda está caindo, eu diria assim, né? O download, vamos dizer, o download ainda tá processando. Tudo que eu vivi lá, né? Assim como pessoa, conhecer o jogo dos russos, conhecer a organização alemã, porque uma coisa assim, um torneio de 200, 189 pessoas não atrasava 10 segundos a rodada. Olha só. Incrivelmente. Eles marcavam amanhã, 14 horas, assim, a rodada. Não chegue 14 e 1, não chegue antes, porque às 14 horas os relógios são colocados religiosamente. Isso dá uma credibilidade, né? Assim, às vezes a gente vai aqui mesmo, no estado, você vai num evento onde você sai às vezes de casa com toda, e chega lá e tem que esperar a abertura, e sei lá, a autoridade que não veio, não, lá, assim, o filme, a abertura, era às 19 horas da abertura, 19 horas, estava todo mundo entrando, 20 horas começava o filme, 20 horas, tudo fantástico. Então, para mim foi incrível, né? Como pessoa, você poder estar convivendo com referências da tua área. Mundiais, né? Mundiais, onde você os estuda diariamente, né? Você vê as técnicas que eles aplicam. E poder estar ali percebendo em loco o que eles realmente fazem, né? Como se produz a jogada, que você só vê aqui, né? Então, foi muito bom a gente ver como é que é esse modo operante deles de poder chegar ao lance, né? A gente vê como a gente pode aprender, assim, né? Então, foi uma experiência que eu já sabia que voltaria de lá diferente, né? Mas, assim, muita coisa eu não sabia como seria, né? E fui, assim, realmente para aprender, né? E acho, penso que atingi meus objetivos, né? Dentro da competição, dentro da minha vivência como pessoa, como profissional, e especialmente, assim, dentro dessa perspectiva, o que é um lagiano disputar um mundial e como que isso vai ter um desdobramento positivo para a nossa cidade, né? Imediatamente e no futuro também. Fantástico! Fica, assim, um legado, né? Para a sociedade, para os teus filhos, para a tua família, a Neves, enfim, que bacana! Ia ser, não é nem pouco, ia ser muito frustrante eu ganhar o brasileiro e não poder ir para o mundial, né? Assim, ficar dependendo de... Ah, não, mas acho que vai virar uma verba de tal gabinete, vai virar uma tal secretaria... Não, né? Vamos... Vamos à luta! É, vamos à luta! E comecei já ali, em março, a espalhar alguns ofícios e pedir e solicitar e vamos lá e tentar transformar o mundial num produto, né? E daí, quando veio a campanha, fechou todos os que eu precisava, né? Então, foi incrível mesmo, só poder representar o nosso país e depois de 31 anos jogando, né? Bacana! É uma satisfação mesmo! Um menino lá da Vila Oficinas, em Curitiba, né? Que começou lá numa escola municipal, também de periferia, né? E aí, poder, assim, um dia representar o Brasil, eu acho que, eu penso que isso pode servir, assim, muito para os meus alunos e para quem estiver ouvindo mesmo, como uma experiência de vida que vale a pena perseverar naquilo que hoje, que você está tentando, hoje você está lá e parece que está muito lá atrás ainda, parece ser uma perspectiva. Calma, 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 né? Eu sempre digo aos meus alunos, ó, nós não temos pressa, mas não perdemos tempo. Exato. É essa a ideia, né? Porque se você tiver pressa, você fica muito ansioso, e a ansiedade, a ansiedade, eu diria até que se eu pudesse elencar um dos males modernos de hoje, não é? Você, me diga, você quer dar atenção? Muitas vezes a gente perde pela ansiedade. Pois é, porque a ansiedade é um excesso de futuro, né? Você fica lá projetando coisas que... Vamos ver aqui agora. É verdade, né? A gente fica lá, é projeção e memória. Ah, o que eu devia ter feito lá atrás e não fiz? Ah, o que eu posso fazer? E eu sou um mártir da ansiedade. Eu sou o meu, confesso, que eu tive que... Ainda trabalho bastante essas questões, assim, dentro da minha mente, dentro lá dos meus fantasmas internos, dentro dos meus anseios, para que eu possa controlar isso, né? E tem sido muito legal essa experiência com o xadrez, com as crianças, com os alunos. Os alunos são sempre uma faculdade, né? A gente aprende demais com eles, né? Se você vai para uma sala de aula para aprender com os alunos, eles são incríveis. É uma troca diária, né? É, é verdade, é verdade. Então, eu só agradeço a todo mundo de novo, parece que eu vim aqui só para agradecer. E vim mesmo, né? Para agradecer, porque a experiência foi maravilhosa, fantástica. E você aí que me ajudou, saiba que eu tentei o máximo justificar todo o seu apoio lá, desde que você não me ajudou financeiramente, não teve problema, mas compartilhou, avisou, mandou energia, colocou um pouquinho nas suas orações lá, né? Dedicou um pouquinho. Eu tentei fazer o melhor que pude. Que bom. Realmente, então, foi uma excelente estadia. Sim, sim. Uma experiência fantástica. É verdade. Recomendo a todo mundo que tem, assim... Oportunidade. Um amor por esporte, cultura, arte, que um dia possa, assim, quem sabe, representar o seu país, ou tentar chegar, assim, no nível desse, porque foi incrível para mim mesmo. Eu voltei de lá, transformar. Que bom. Foi um prazer conversar contigo. Que bom. Eu só tenho a agradecer tudo que você vem realizando na nossa comunidade, né? Amém. Onde que você está inserido, enfim. Parabéns pelo trabalho que você realiza, que vem realizando. Só temos a agradecer. Eu que agradeço demais, assim, de poder morar numa cidade como Larges, que me aceitou há 21 anos, né? Assim, e tudo que eu conquistei aqui, meus filhos, minha família, minha esposa, meus alunos, né? Assim, mostram que mesmo diante, às vezes, de algum obstáculo que aconteceu, está valendo muito a pena a caminhada, né? Eu vou tentar ao máximo, sempre, fazer com que Larges seja conhecida dentro do xadrez, o que puder, né? Nessa minha microscópica contribuição para uma cidade tão maravilhosa quanto é a nossa, eu vou tentar fazer o que for, o que tiver dentro do meu alcance. Então, eu que agradeço demais a oportunidade a todos que puderam, que passaram pela minha vida, me desculpe se eu cometi algum excesso, algum erro, alguma falha, alguma omissão, mas dentro da nossa humanidade é possível ainda a gente reparar determinadas coisas. E eu agradeço demais a oportunidade. Parabéns, então, pelo profissional que você é. Valeu!